Muita gente me pergunta, mano, qual que é o teu setup aí pra gravação? O que que você usa? Quais são os seus equipamentos, seu sistema e tal e blá 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 Vamos dar uma olhadinha no meu setup? Você vai ver que é uma coisa tão básica, tão simplesinha, mas dá pra fazer tanta coisa com isso aqui Vamos dar uma olhadinha A brincadeira tá montada, o mais brabo da brincadeira é isso daqui, ó Tá vendo esse monitor aqui? Esse monitor aqui é jurássico É basicamente o meu monitor principal, é onde eu faço tudo O problema é que tem alguma coisa com pau no meu computador e ele fica assim, fica desligando, ligando Então eu não sei se a placa de vídeo que tá fudida, que é uma placa do meio vagabunda que tá aí Se a fonte dele que tá com pau, mas é assim, ó, eu trabalho desse jeito agora Essa porcaria resolve, às vezes ele fica brincando de luzinha de Natal, saca? E fica piscando Qualquer hora vai tomar um soco assim no meio do monitor e aí acaba a brincadeira Mas beleza Qual que é meu setup? Tá montado aqui porque eu vou gravar hoje Eu tenho um B1 da Behringer aqui em cima É um da Behringer aqui, ele tá enfiado aqui e aqui, dá pra ver É um B1 Ups Esse carinha aqui é o que eu utilizo pra gravar as vozes Esse baguinho aqui, feio pra cacete Fui eu que fiz, tá? Ele é meio que um eyeball É um esqueminha que o pessoal vende lá fora, que lá é Baratex Aqui custa pelo menos 300 pila, com dólar nessa casa deve estar uns 600 conto Espuma, aquelas espumas que a gente usa pra revestir estúdio É nada mais nada menos que isso Uma bola no meio, porque esse quarto aqui não tem acústica Isso aqui é um escritório, saca? Então, pra eliminar esse reverb que inclusive vocês ouvem aqui dentro Eu utilizo esse carinha aqui Aí eu ponho um pop filter, que tá aqui Prendo ele aqui Tá no pedestal, eu errei o tamanho dessa brincadeira aqui Na época, mas foi até bom porque agora eu consigo Enfiar aqui o pedestal dentro Porque esse negocinho aqui não é levinho Ele é bem pesadinho e o meu monitor tá biscando ainda Aqui eu tenho uma pedaleirinha da Vox Que veio num esquema aí, numa gambiarra que eu troquei Um outro esquema que eu tinha, foi troca aqui, troca ali Troca aqui, troca ali Chegou essa pedaleira, tá aí Eu achei que eu fosse gravar com ela Mas eu só uso ela meio que como monitor Eu tô utilizando hoje os efeitos simulados do computador mesmo Tem um direct box aqui Porque eu entro com um sinal de Gita E jogo um direto pra pedaleira e um vem pra cá Então eu gravo dois sinais Se eu quiser usar esse sinal aqui, beleza Se eu quiser usar aquele, beleza Não dá pra usar os dois como L e R, saca? É uma gravação, um take pra cada canal Mesmo que você tá utilizando duas entradas ao mesmo tempo E esse microfone que é o que eu utilizava pra gravar os vídeos Mas agora eu tô fazendo aqui com o microfone do celular por enquanto Pra me dar mais mobilidade Temos a Paçoca A fiscalizadora aqui do tempo Consumido pra esse tipo de coisa Né, Paçoca? Cadê a Paçoca? Não quero saber agora E tem a minha Gita aqui É uma Ibanez modificada Também foi num rolo aí Essa guitarra não veio nova Veio com case, veio com tudo Puseram dois captadores EMG Esses carinhas falam pra cacete E ela tá com captação ativa O problema é que é muito forte o sinal Então se eu não tomar cuidado Mano, é isso Minha brincadeira é essa Não tenho mais nada além disso Aliás, eu não mostrei o meu monitor Mas eu tô utilizando nesse computador o Kubuntu Aliás, vamos mostrar, vai Pra não falar Aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar Peguei, olha lá Kubuntu na versão 20.04 Tô na LTS Volta pra cá Ai, tá meio torto, mas vai ficar torto É isso, bicho Meu setup de gravação é isso Vou gravar as vozes de um som novo Que eu comecei a produzir É uma das coisas que eu comentei Que eu ia fazer de diferentão Que eu ia chegar mais pra frente A comentar aqui no canal Esse vídeo provavelmente vai pro canal By Try Music E pro canal de tecnologia Não sei, vamos ver Vamos ver o que vai rolar Mas eu tô trampando em coisa nova Já gravei quatro sons Vou repassar algumas coisas agora E logo, logo Eu disponibilizo alguns trechinhos Pra vocês sacarem Como que tá ficando Mas é isso Meu setup é isso O que tá naquela gaveta Minha guita Esse microfone O meu computador O pisca-pisca aqui Eu utilizo o Reaper Com o básico que vem nele As coisas extras Que eu tô utilizando Dentro do Reaper São Um plugin Dois plugins De guita Aliás Um de guita E um de baixo Pago Eu utilizo um esquema De batera Mas é gratuito Que é o dranguismo Pra renderizar Minhas bateras Tô utilizando Alguns outros plugins Às vezes Outros open source Outros gratuitos Que eu não me recordo Agora exatamente O nome deles Mas é basicamente isso E os que vem no Reaper Não tem nada Nenhuma frescura O que tá rolando É isso Saca Não tem Muita coisa aí Aliás Eu vou deixar No final aqui do vídeo Agora Um trechinho De um som novo Que eu tô trabalhando Não sei se vai ter a voz Ainda Desse som aqui Então se não tiver Vocês vão ouvir Um pedaço do instrumental Se não Vocês vão ouvir Com a voz também Com o excelentíssimo Aqui cantando Porque agora vai ser assim Beleza Então é isso Pra quem me perguntou Esse é meu setup Só um detalhe Se você estiver pensando Em comprar placa de áudio Externa Porque pra gravar Pra fazer esses esquemas Precisa Dar uma consultada Ver qual que tá Com o melhor suporte Pra Linux No passado Me falaram muito Das placas Da Focusrite Dizem que é o melhor Custo-benefício Hoje Nada tá Com o melhor Custo-benefício Aqui no Brasil Por conta do dólar Mas Dá uma olhadinha Essa plaquinha Dizem que é muito Muito boa O preamp Dela Dizem que Pro tipo de placa Pro tipo Custo-benefício É um dos melhores Mas eu não tenho Não tenho como testar Pra dizer pra vocês Não sei nem se funciona Bem no Linux Essa que eu tenho Aqui já saiu De linha Faz muito tempo Então ela não é Referência Pra vocês adquirirem E se você estiver Pensando em pegar Uma dessas E minha áudio Aqui usada Não faça isso Porque essa placa Dá umas dores de cabeça Às vezes E no passado Ela não funcionava No Linux Era um saco Fazer esse treco Funcionar Beleza Agora funciona de boa Pelo menos Da versão 16.04 Do Ubuntu Utilizando como referência Pra cá Eu não tive mais problema Mas no passado Eu tive muito problema Com essa plaquinha Beleza É isso então Um abraço Fui Me e ae 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 Me e ae ae Me e ae ae Transcrição e Legendas por Quintena Coelho